Você teve AVC e fica com o braço dobrado, com o cotovelho dobrado a maior parte do tempo? Ou precisa alongar porque tem encurtamento nesse músculo? Então, fique aí que eu vou te orientar em relação a isso. Meu nome é Ludinho Latone, sou fisioterapeuta, atuo na reabilitação de pessoas que tiveram AVC há 19 anos. Tenho um canal no YouTube falando de AVC pra você e tenho um Instagram do Stony Fish. Então, vai lá que você vai achar sempre muito conteúdo a respeito de AVC. E se esse é o primeiro vídeo que você está vendo de alongamento, siga aí mais dois, três vídeos pra trás. Três, na verdade, esse é o quarto. Falando, o primeiro fala das orientações específicas, se você precisa fazer, se você tem encurtamento. Lembrando, alongamento é pra ser feito quando tem encurtamento. E se você tiver a espacidade e o tom de muito alto, dependendo como você faz esse alongamento e não tem encurtamento, você aumenta ainda mais essa espacidade. Então, tome cuidado. Alongamento não é uma técnica da fisioterapia extremamente necessária pra quem tem espacidade, mas é uma técnica que ajuda nos encurtamentos musculares. Então, se você tem aí encurtamento desse músculo do bíceps, você provavelmente vai ficar desse modo. Mas lembre-se, vai primeiro devagarzinho, ache essa primeira barreira de movimento. A primeira barreira de movimento é quando você sente a primeira resistência. Então, se você tentou esticar, sentiu a primeira resistência, vai um pouquinho mais e mantenha nessa primeira, além dessa primeira resistência durante algum tempo. Aqui é a mesma coisa, ó, se o meu braço tá aqui, então eu vou ir, ó, essa é a minha primeira resistência, é aqui e um pouquinho além que eu vou. E vai devagarzinho, ó, na segunda tentativa já consegui ir além, então, dessa primeira resistência. Então, a segunda resistência, na segunda tentativa, a resistência foi além no movimento, então ela já não é aqui, ela já é aqui. Então, eu vou além dela mais um pouquinho. Ó, até eu conseguir esticar todo esse cotovelo. Você esticar o cotovelo com a mão virada pra cima vai ser, por enquanto, mais difícil do que com a mão nessa posição. Então, apoie aí, né, esse braço em algum lugar pra ficar mais fácil de você visualizar e ver até onde você tá indo e vai esticando devagarzinho. Pode fazer o apoio do cotovelo, porque às vezes você não consegue manter esse movimento, né, essa posição do braço, então pode fazer o apoio do cotovelo. E aí, gente, foi a primeira resistência, vai além dela um pouquinho. Segura. Ó, repare que o braço geralmente fica mais fechado aqui, então se você puder esticar e também perceber essa resistência pra lateral, também é importante que você já faz duas formas, né? Então, foi, manteve, relaxou. Relaxa, apoia, apoia em algum local pra manter relaxado durante o intervalo, assim, de um, não precisa ter muito intervalo, não. Uns 10 segundos, um relaxado, uma relaxada que você dá já tá suficiente. E aí, depois, você achou, essa é a segunda barreira? Então, vai além dela um pouquinho. Tá sentindo puxar tudo aqui? Ótimo, mantém. Sem dor, sem movimento brusco. Até você conseguir chegar até aqui sem dor, sem movimento brusco. Então, se eu te ajudei, compartilha, divide, porque pode ajudar outras pessoas também. Vai fazendo aí na sua casa de danharzinho, tentando entender, tentando perceber quando é que a sua resistência, ela começa a acontecer e aí a gente vai, né, evoluindo nisso aí aos poucos. Então, lembre-se, eu tô falando pra quem tem encurtamento e que já tá com o tônus um pouco mais controlado, que não tem uma espacidade tão grande. Se você tiver bastante espacidade, vai mais devagarzinho e tente perceber isso. Não pode ser um estiramento e um alongamento a qualquer custo, tá bom? Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, compartilhe e divide esse vídeo, porque eu tô aqui todos os dias falando de AVC pra você. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri